Ah, passando o propaganda... Ah, esse navegador tá logado com a conta da mulher, mano. Deixa eu ver se a mulher liberou o Prime, deixa eu ver. Tá com o Prime dela. Cadê? Não, 25 de agosto. Ô, ela mandou pra uma mina que faz live lendo livro, velho. Ela mandou o Prime pra outra pessoa, fim de relacionamento, velho. A mina faz live lendo livro, cara. Ai, caramba. Não vale rir, hein, Tor. Se rir, eu vou ficar sério, mano. Então...